Gente, o que vocês acham de eu gravar um ASMR? Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Espero que sim, tá? É o seguinte, tô aqui soltando meus cabelos. Então, gente, o vídeo vai ser de resenha de uma coisa que eu estou ansiosa demais. Mas eu comprei faz uns três dias, eu acho. E até hoje eu nem peguei nesse negócio pra ver nada, sabe? Nem peguei pra ver água. Eu só fiz swatches, tá? O que que é? Esses dias eu fui lá em Vida Nova, como sempre. E achei, gente, uma paleta maravilhosa da marca Louis Anci. Eu fui agora porque já estão começando a chegar os lançamentos da Beauty Fair e tudo mais. Eu adoro quando começam a chegar os lançamentos, gente. A paleta que eu vim resenhar pra vocês hoje é esta aqui, ó. Ela se chama Pretty. E ela me custou R$22,99, ó. Ela tem as sombras, gente, que estão super na moda agora. Que é sombra quente. É meio... Meio malva, meio rosa, meio laranja, sabe? Todas essas cores. E até agora eu não coloquei no olho, tá, gente? Eu não usei essas sombras até hoje. Da caixa, né? Detalhes técnicos da paleta. Ela possui 18 sombras, tá? 3 aqui e 6 aqui. Então 3 vezes 6, 18. Ela possui 5 tons cintilantes. E os outros 13, todos mates, tá? E todas as sombras cintilantes dela, gente, são bem cintilantes. Bem assim, molhadas, sabe? Tem uma que é só um reflexo rosa que tem. Ela é uma sombra amarela, mas ela tem reflexo rosa. Desse lado eu passei um fixador de sombras, um potencializador. Esse aqui da Cigana, que é o meu. E desse lado eu passei corretivo, tá? Da Ruby Rose, tá? O que eu vou fazer? Pra não ter problemas, eu vou pegar essa sombra clarinha aqui e vou aplicar abaixo da sobrancelha, tá? Ela esfarela um pouco, não muito. Não esfarela muito. Como é uma sombra clarinha, não vai pigmentar muito assim não, tá? Clicar um pouco no côncavo. Gente, eu vou fazer dois olhos diferentes, tá? Só pra gente ver como é que é a situação aqui. Vou pegar então esse tom aqui, que é um tom de transição, no olho direito, que tá com a base de corretivo. Isso é demais, não? Ó. Como é um tom de transição, porém, é aquele negócio, é transição pro meu tom de pele, tá? Isso aqui pode ser um tom de abaixo da sobrancelha, gente. Dependendo do tom de pele, tá? Aí na câmera tá bem clarinho, porque ela é bem clarinha mesmo. Agora pra transição, do outro lado, eu vou usar essa sombra laranja, aqui, ó. Ela é um laranja fechado. O que eu tô mais ansiosa, aí, ó, é pra essas sombras coloridas. Eu não peguei e depositei a sombra, né? Como vocês viram. Se eu tivesse pegado e depositado, tinha ficado pigmentado. Mas eu só peguei e espalhei a sombra. Ou seja, ela é pigmentada, tá? Eu não quero fazer muitas camadas de sombra, porque começa a ficar feio, tá? Isso é com qualquer sombra. Nossa, e ela esfuma, gente, muito bem. Agora, gente, pra esse olho aqui, eu vou pegar essa sombra aqui, marrom, mais escura. Ela tem um fundo roxo, mas eu não sei se ela é roxa. Eu vou ver se ela fica escura, né, gente? Já não curti tanto. Ver se depositando dá alguma diferença. Ficou bem clarinha. E ela é muito escura aqui, gente, ó, tá vendo? Eu tô fazendo essa maquiagem do jeito que eu faço todas as minhas maquiagens, tá? Pelo menos, gente, essa sombra, você consegue... Você consegue construir camadas com ela. Você consegue construir, né? Pra ela ficar um pouco mais pigmentada. Igual essa aqui tá um pouco mais pigmentada do que tava antes, viram, né? Porém, não chega a esse tom que tá aqui, na paleta, ó. Agora, pra esse olho esquerdo, eu vou pegar essa sombra aqui, ó, tá? Que ela é mais escurinha. Ela é um malva, ó, gente. Esfarela, viu? Meu Deus do céu. Acho que essas sombras coloridas esfarelam muito mais do que as sombras normais. Olha só como é que pigmentou em cima daquela laranja, viu? Já gostei disso, gente. Porque quer dizer que eu consigo construir o meu esfumado sem perder as cores, tá? Ó, esse lado aqui eu tive que construir muito mais do que o lado de cá, tá? Agora, pra terminar esse lado aqui, eu vou colocar essa sombra meio chumbo, tá? Vocês estão vendo que eu tô fazendo um olho mais frio e um olho mais quente. Mas olha só, essas sombras aqui não pigmentam assim, não. Passei aquela outra sombra e nada dela ficar. Eu acho que eu vou tirar esse lado aqui, porque eu não estou curtindo essas sombras aqui e essa aqui, tá? Juntas. Não consigo achar bonito, não. Esse lado aqui eu tô achando maravilhoso. Vou pegar um outro pincel, já que... Vou pegar esse aqui, o B... O E25, B25. O E25 da Ruby Rose. Com essa sombra aqui, ó, que ela é bem mais escura. E eu vou aplicar mais no cantinho interno, ó. Esse pincel ali é branco, dá pra vocês verem o tanto que pega de pigmentação. Nossa, gente, aparece muito mais do que o outro ali, ó. Mesmo que os tons sejam parecidos... Estão vendo que são parecidos, né, os tons? Mas dá pra você ver que está construindo a camada de cima, sabe? Não tá tirando de baixo, nem nada. Vou voltar com laranja, tá? Eu vou voltar com ele aqui só pra voltar a cor um pouco. Olha só como é que já pega a cor, viu? E não é porque aqui em cima tá molhado, não. Porque vocês viram que eu selei esse lado, né? Eu selei ali em cima. Então, pra mim ver que a qualidade dessas sombras está mais coloridas. Graças a Deus, porque é a maioria. Eu amei essa sombra. Nossa, eu já amei mesmo, assim, muito. A especialidade dessa paleta são as coloridas puxadas por roda, tá? Por quente. Que daí já valeu a pena porque eu comprei realmente pra esses tons. Eu comprei, gente, justamente por causa dessas sombras. Então, pra mim, não faz diferença se essas frias não funcionarem. Mesma coisa, mesma sombra clarinha pra debaixo da sobrancelha. Olha só. E as sombras pigmentaram mesmo com o côncavo aqui selado, tá? Porque o côncavo tá selado, gente. Mesmo pincel, só que outro limpo, né, na verdade. Esse aqui eu tava usando. Agora eu vou usar o pincel limpo. Eu vim com esse tom aqui, tá? Que ele é mais clarinho. E olha só. Já vem pigmentação aqui. Então, vamos lá. Já veio pigmentação aqui. E eu vou aplicar no meu côncavozinho aqui, galera. Olha só como é que a pigmentação dele é muito, assim, sensacional. A gente já não tinha sombra rosa. Já é pigmentada a sombra. Eu só construí em camadas pra ficar um esfumado mais bonito. Agora eu vou vim com este tom aqui, ó. Que ele é um pouco mais escurinho, mais fechado, né, na verdade. Gente do céu. Focando rosa. Eu amei. Agora, com o mesmo pincel da Ruby Rose, vou pegar a mesma sombra que eu peguei antes, que é a mais escura por esse lado aqui, pra pegar, pra colocar também no cantinho, tá? Pra ver como é que vai rolar isso aqui. Então, gente, essa sombra que eu tô aplicando, ela não tem fallout, sabe? Ela não cai a sombra. Ela não tem... Ela não esfarela nada, olha só. Tá aqui. As outras esfarelam muito. E eu ia gostar dessa paleta porque ela já tem aquele negócio aqui. Você aplica a sombra, ela não fica... Aplica a camada demais de sombra, ela não fica saindo do lugar. Vamos ver aqui, ó. Se com esse pincel, as sombras também tem... Elas também esfarelam, tá? Vou pegar essa aqui, ó. Sim, ela esfarela, tá vendo? Então, essa sombra aqui não esfarela. Essa aqui já esfarela, viu? Então, esse tom aqui, um pouco mais laranja puxado pro rosa também, né? Juntos. E esse aqui um pouco diferente, que é só rosa, 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 rosa mesmo, tá? Agora, para os tons cintilantes, o que que eu vou fazer? Esse aqui, pra esse olho aqui, que é rosa. Só pra gente ver como é que é a pigmentação em cima da sombra seca, sabe? Da sombra mesmo. Ó. Ai, que lindo. Eu não sei se vocês vão ver aí na câmera. Eu odeio isso, gente, fazer as coisas, porque, às vezes, não aparece na câmera. Vou aplicar esse tom aqui, tá? E eu vou aplicar com o dedo mesmo, porque é a maneira que eu gosto de aplicar. Na hora que... Olha. Na hora que chegar nos cantinhos, gente, do cutting, eu aplico com o pincel, tá? Nossa, que tom lindo. Nossa, menina, olha só. Até o problema aqui que a gente teve de sombra ali, já deu uma amenizada, né? Eu não sei se o problema fui eu ali na hora de sumar, que ficou errado, tá? Pode ter sido, bem provável, tá? Mas eu vou testar mais e aí eu falo com vocês. Pra iluminar, eu vou usar, gente, essa sombra aqui, que você olha assim, você não dá nada pra ela. Porém, na hora que você aplica, pega no dedo, coisa ela, ela tem o reflexo rosa. Não sei como é que chama isso, se é duocrome, acho que é duocrome, né? No cantinho, vamos ver se vai ficar bonito no cantinho. Ela é bem rosa mesmo, tá vendo? Não sei nem se vocês vão conseguir ver, porque ela misturou com a outra, acho que aqui é só vocês vão ver mais. Então, essa é a paleta, gente, olha só como é que fica. Essa é a paleta. Aqui deu uma manchadinha. O erro foi meu, porque apareceu depois que eu esfumei o fixador aqui no resto da pálpebra, tá? É essa, ó. A paleta é assim que fica, maravilhosa, incrível. Eu gostei muito, tá, gente? Vou fazer o swatch pra vocês, tudo bonitinho, vou deixar aí o swatch. E, gente, vale muito a pena, viu? Os 23 reais que eu paguei nela, porque como a maioria das sombras são aquelas quentes, coloridas e tals, valeu muito a pena, muito, 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 muito mesmo, porque elas são muito pigmentadas. Eu não sei o que a Luizance fez com essa paleta aqui, realmente... Então, eu vou fazer o resto da maquiagem e já volto pra falar com vocês todo o que eu achei, o que eu acho que pode melhorar. Então, é o seguinte, gente. Voltei aqui um outro dia, vários dias depois, mais de uma semana depois que eu gravei esse vídeo pra vocês da resenha, pra falar com vocês que eu testei novamente várias... Eu testei várias vezes essa sombra, gente. De primeira, eu tinha falado que eu gostei mais das sombras coloridas. Outra coisa, gente, é muito difícil abrir essa embalagem, tá? Mas tá, então eu falei que eu gostei das sombras coloridas, menos essa e essa aqui, né, que é a marrom mais escura e a cinza chumbo, né? Eu testei essas sombras com o corretivo, de novo, tanto as coloridas quanto as mais neutras, né? Por que que ela não dá tão certo? Que eu percebi. O corretivo, ele é mais sequinho do que o potencializador de sombra em si. O potencializador eu testei também. As sombras neutras, que é a marrom e a chumbo. E as coloridas, eu testei com o potencializador e ficou sensacional. Tanto é que eu tô usando hoje essa marrom aqui, ó. Tá vendo? O que que eu tiro de conclusão disso, depois de muito tempo testando? Essas sombras são melhores com o fixador de sombra, tá? Então eu acho que, se você quiser usar um corretivo, usa um bem molhado, que não seca. Então esse olho aqui que eu tô usando, é usando esse marrom que eu falei que não é tão bom. Então, quer dizer que não deu certo com o corretivo. Agora, esse chumbo, realmente ele não pigmenta, tá? Ele não fica chumbo na vida, né? Então, gente, é isso. Eu vi alguns tutoriais, resenhas e tal, das pessoas falando sobre as outras sombras que foram lançadas nos dois anos também. E disseram que não estão boas. Porém, essa aqui eu posso dizer, assim, com toda certeza do mundo, com toda, sei lá, gente, com toda sinceridade do universo, que essas são muito boas, pelo menos deu certo pra mim, assim. E agora eu vou falar sobre o valor e sobre a quantidade que vem aqui. Seguinte, essas sombras vem bastante, olha, vem bastante sombra essa paleta, porém ela é bem fininha, tá vendo? Então, quer dizer que não vem muita sombra aqui dentro. Aqui atrás, você tá falando que no total ela tem 28,8 gramas, todas as 18 sombras. E deu que cada sombra aqui dentro tem 1,6 gramas, tá? Essa paleta da Ruby Rose, da Pocket Kit, ela tem 12 sombras e cada uma dessas sombras tem 1,1 grama. Essa paleta da Full Exposure, da Smashbox, são 14 sombras, ó, aqui são 14 sombras. E no total tem 14 gramas, ou seja, cada um aqui tem 1 grama só. A Louis Ancy tem mais sombras, tá? Tem mais gramas, né, mais sombras, mais quantidade de sombra. Dividindo o preço dela, como eu falei pra vocês, ela custou R$22,99. Dividindo o preço dela por 18, dá R$1,20 cada sombrinha. Tudo isso pra dizer que essa paleta Pretty está super aprovada. A gente tá, assim, selo de aprovação aqui, pá! A seleção de cores que eles fizeram pra essa paleta é realmente pretty, tá? Pretty, muito pretty e, gente, incrível. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Clica no gostei pra mim, se inscreve no canal e clica no sininho também, vai lá no Instagram pra seguir também. É isso, gente, um beijo pra vocês, até o próximo vídeo e tchau!